Música É uma região que hoje está alagada com muita chuva, mas não deixa de ser uma região de semiárido nordestino, né? Então, via de regra aqui tem muita seca, muita falta de água. A região, a Grécia de Pernambuco, tem essa característica. E um povo trabalhador, um povo honesto, um povo de luta. E a gente não desiste nunca, como todo brasileiro. Música A ideia aí é reproduzir uma réplica que existia antes da casa original, onde a Tinha Lindor morou com seus filhos, seu esposo, né? Família do nosso presidente Lula. E a gente tem a convicção de que reconstruindo essa réplica, a gente está reconstruindo parte da história do Brasil. É compensador a gente ver a história sendo reconstruída. É uma realização não só minha, mas de muitas mãos. Então, aqui foi construído por mãos familiares, né? São primos do presidente Lula, que moram aqui na região, junto comigo. Fizemos essa obra. Prima, uma criança que saiu daqui junto com a sua mãe e seus irmãos, na condição de retirante para não morrer de fome, e que se tornou a grande liderança sindical, liderança política de âmbito nacional, vindo a governar esse país de forma majestosa, por dois mandatos, e que está retornando para que esse país possa ter jeito, para esse país possa ter futuro. Música Legenda Adriana Zanotto